Zum, 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 confusão Olha o bicho no salão Zum, zum, zum É falar Mal dos outros Sem cessar Fala fulano esse crano Dizendo teu trano não serve pra mim E o zum, zum não tem fim Segue de boca em boca e é sempre assim Zum, zum, zum Atenção Segue o bicho No salão Zum, zum, zum Eu também Vou falar Mal de alguém Gosto de ser bem galante Se falo com uma pequena elegante Mas se o destino a meu lado Coloca um bucho Eu fico danado Zum, zum, zum Confusão Olha o bicho No salão Zum, 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 zum Atenção 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 Segue o bicho Segue o bicho No salão No salão Zum, zum, zum Zum, zum, zum Eu também Eu também Vou falar Mal de alguém Mal de alguém Gosto de ser bem galante Gosto de ser bem galante Se falo com uma pequena elegante Mas se o destino a meu lado Coloca um bucho Eu fico danado Zum, zum, zum Zum, zum, zum É o fim É o fim Chega de Zum, zum, zum Amin 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 Amin